Fala aí, galera, meu nome é Patriota, ladies and gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma Play de Fortnite. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse cara que tá aí na tela de vocês. E sobre o motivo de talvez ele ser uma das peças mais importantes na história atual do Fortnite. Ou talvez não. Um personagem muito parecido com a história ali de Midas, talvez. Ou até mesmo envolvido com Midas, de alguma maneira. O nome dele, por algum motivo, a Epic deu de Cogidatura. Eu vou falar bem em português mesmo, Cogidatura. Porque o nome desse personagem não é esse, na verdade. O nome dele se chama Kato Torn. É Kato Torn. Que pra mim não faz o menor sentido a Epic ter mudado o nome dele e nem o do dado Dollar Bill. Mais uma vez eu já falei isso pra vocês diversas, diversas vezes. Isso meio que aliena a gente do resto do mundo. Eu entendo nomes como Peixoto, Paradigma em português. É a mesma coisa que mudar o seu nome que tá aí, Luiz Carlos. Tem um personagem que entra como Luiz Carlos aqui, mas só que por algum motivo a Epic nos Estados Unidos muda para Pedro Ferreira. Uai, Epic! Só pra ficar mais difícil de procurar as coisas do cara. Ok. Parei. Parei de reclamar. Vamos voltar pra história. No início dessa temporada, eu falei com vocês brevemente a respeito desse cara, do Koji. E a semelhança dele com uma outra skin que se chama Redux. Isso não só chamou a minha atenção, como chamou a atenção de muitos de vocês. Quando o passe de batalha meio que vazou, a gente ficou sabendo o que que tava pra acontecer. Ou já tinha saído o passe. Agora eu não tô me lembrando direito. Tô muito gemente! E eu queria falar um pouco a respeito disso tudo. Talvez nessa altura do campeonato, já que a gente já, né, se passou aí praticamente três semanas de que a temporada começou... Três semanas não, né? Ainda vai fazer três semanas. A gente tá em duas semanas e três, quatro... quatro dias. Mas eu não li basicamente nada a respeito dele, desde aqueles primeiros dois dias. E eu quase sem querer falei pra caraca sobre ele no primeiro vídeo que eu tava falando sobre a história do jogo. O que que tem de novidade. Vamos lá! Se a gente colocar um personagem do lado do outro, com essa versão de cabelo branco, lógico, né, do Kouji. Que é a versão que a Epic apresenta pra gente no trailer dessa temporada que a gente tá. A gente vê uma semelhança no cabelo. Ah, mas o cabelo é branco e longo, e daí? Ok. Mas o óculos também, vermelhinho. O personagem Redux com óculos vermelhinho também. O nariz é muito parecido. É lógico que o nariz do Redux, ele tá um pouquinho já, um pouquinho mais... Ele tá mais velho ali, parece, né? Parece que o nariz dele cresceu um pouco. Mas é um nariz que o design, pra mim, é o mesmo. E antes que alguém fale que ele lembre muito o Ronin, ele não lembra o Ronin, cara. O Redux não lembra o Ronin, cara. O nariz é muito diferente. Ele tem o cabelo branco também, mas ele tem uma tatuagem vindo até aqui em cima, cara. Ele, eu acredito que seja uma das pessoas que veio de dentro da floresta. Ele é do povo da floresta. Ele sabe da história. Ele tem um negocinho ali da lua sangrenta ali, um negocinho aqui preso aqui no pescoço dele. Eu acho que ele possa ser outra coisa. Eu vou falar dele daqui a pouco. Voltando pro Goji. Se a gente ler aqui embaixo a história dele aqui, pelo menos o Kika Epic dá aqui de história pra gente. Ele é um viajante insaciável em busca das coisas boas da vida. Ele é basicamente um milionário, que nem o Midas era, com uma organização. Eu falei isso pra vocês também. E ele tem uma coisa que o Midas fazia. O Midas colecionava artefatos. Mais específico, capacetes ele colecionava. Tinha gente que dizia que o Midas fazia isso pra se lembrar do que ele tava fazendo, do plano dele. Pra tentar escapar do looping. Caso você não saiba, toda vez que a gente começa uma ilha nova, a ideia é que a mente de todo mundo que tá preso dentro do looping, dentro da ilha, esqueça tudo que aconteceu. E ele cai numa batalha. Reseta. Cai numa batalha. Reseta. Cai numa batalha. Preso dentro de um looping, dentro de um jogo. De um simulador, que é o que a gente acredita que seja o Fortnite, basicamente. O Fortnite Battle Royale. Então o Midas tentou escapar usando isso. Toda vez que ele via um capacete, ele meio que lembrava o que ele fez, em que parte do plano que ele estava. Tanto é que ele depois tentou escapar do looping. Mas isso daí já é um negócio assim, tipo, uou, é um tiro bem longo. Já com esse cara aqui, ele coleciona coisas também. Mas mais específico, em coisas que o Midas tava meio que envolvido. Ele tem a mão do Midas. Pelo menos é o que parece ser a mão do Midas. E ele tem uma máquina do tempo. A gente consegue ver bem aquela máquina do tempo que ele tem ali, no comecinho que a Epic mostra pra gente. Ela indica uma data. E essa data é a data em que a skin ouro, que é essa skin daqui, veio pra loja. Foi quando essa skin foi lançada. Ela foi lançada, é a data que tá ali em cima. Então eles estão ligados. E se você não sabe, ainda não é confirmado pela Epic, essa skin aqui é o Midas. Você vê essa cicatriz no olho dele e compara com a skin do Midas. A cicatriz, exatamente no mesmo lugar. E essa é a mãozinha do Midas aqui, de ouro. Que é uma mãozinha que tem lá dentro também. Eu acho que é do Midas. Ok, Peitos, mas o que esse cara tem a ver com aquele tal de Redux ali que você falou? Calma, jovem. Você que falou isso não é tão jovem assim. Espera! Se a gente olha pra skin Redux, que por sinal, eu não tenho a skin. Tem 164 dias que ela veio na loja pela última vez. Ela só apareceu 7 vezes na loja. E assim que ela voltar, eu vou comprar. Epic, traga de volta, por favor. Se a gente olhar a descrição da skin Redux, a gente vê uma coisa. Revivido, reconstruído e pronto para vingança. Então se a gente postar bem, ele foi reconstruído. Alguma coisa aconteceu com esse personagem. O que eu acho que é o destino do Koji. De alguma maneira, o Koji vai se lascar nessa história. Mas ele volta depois. Ele voltaria depois. Esse capítulo que a gente tá vivendo é basicamente um capítulo que a gente tá vendo coisas que já aconteceram. Ou que deveriam ter acontecido. A gente conheceu o Eterno, conhecido como Geno. Pelo menos todo mundo acredita que seja Geno. Daqui a pouco eu não duvido da Epic meter alguém ali e botar um ator de Hollywood como Geno. Eu paro de jogar. Eu paro de jogar e instalo o Free Fire. Do nada, a Epic vai chegar lá e vai botar o meu Gibson como Geno. Não! O Tony Ramos vai aparecer lá. Não, Epic. Tô ficando irritado. Pera, calma. Respirei. Mas voltando. Ele foi reconstruído. Ele foi reconstruído com o quê? Peças de ouro. Tudo que essa skin tem são acabamentos de ouro pra tudo quanto é lado. E um Terno, ele basicamente se tornou o Midas. Não sei se o sonho dele era ser o Midas. Mas ele, o Midas, é um cara que tem Ternozinho. Tudo de tudo de tudo elegantezinho. Ele já era um cara elegante antigamente, né? Na versão mais jovem dele. Isso aqui não é confirmado, tá? Mas eu já tô dizendo que é ele, tá bom? A versão dele mais nova era elegante, mas não era ao estilo do Midas. Desse jeito aqui. Todo, tipo, uma pessoa extremamente formal. Pelo menos da maneira como a gente tá acostumado de uma pessoa formal. Então com a pistola de ouro, negócio de ouro, tudo ouro, braço de ouro, não sei o quê. Ele foi totalmente reconstruído, só que de ouro. Uma coisa que a gente pode ver também é as tatuagens que ele tem. Ele tem tatuagem na cabeça. Coisa que se a gente olhar aqui ele na versão mais nova, ele não tem. E a apresentação que a Epic fez pra gente, o cabelo dele tava assim. Tanto é uma coisa que as pessoas tão reclamando. Porque aqui a gente só tem essa versão com essa mecha caindo aqui do lado. Então pedindo pra Epic colocar a versão do cabelo dele todo preso, igual tá no trailer. Essa tatuagem que tem aqui, se a gente comparar com essa daqui, os traços são parecidos. Só que aqui já tá, né? Ele tá vindo até aqui em cima. Mas os traços são parecidos, sim. Eu realmente acredito, sim, que ele seja o mesmo personagem. Agora vamos falar rapidamente do Ronin. Eu sei que vai ter gente falando que ele tá com tatuagem até o pescoço aqui também. É diferente. O traçado é diferente, cara. Eu sou uma pessoa com olhos clínicos. Com olhos perfeitos pra esse tipo de análise. Não é a mesma tatuagem. É diferente o traço. Mas olha só o que diz na descrição dele. Um viajante cujo caminho o levará à glória. Mas de que glória é essa, Epic? Que vocês tão falando de um cara que faz parte de um conjunto da Ordem da Lua Crescente. A temática dessa temporada. 2 mais 2 igual a 4. Seria Ronin o cara que vai derrotar Koji ou todo o esquema dele. E acabando com o plano do mal dele ali que ele tem. Ou do bem. Nessa altura do campeonato eu já não sei mais quem é do bem e quem é do mal. Os 7 eram do bem? Não sei. Você também não sabe? Ninguém sabe. Nem o Donald Mustard vai saber mais que o cara vai sair. Mas eu acho que esse cara aqui também tem alguma coisa ali chave dentro da nossa temporada. E isso daqui eles fizeram tem um tempo. Eu digo eles a Epic Games porque isso aqui é capítulo 3, temporada 1. Foi no capítulo passado, na primeira temporada que a gente teve essa skin. Agora, dito isso tudo, fica a dúvida. Vocês acham que o Kado Thorne, Koji Datura, é o mesmo personagem de Redux? Uma versão diferente dele, mais velha, mais sábia? Ou não? E se sim, ele é tão poderoso quanto ele era na versão mais nova? O que será que aconteceu com ele? A gente vai saber de alguma coisa a mais? Fica a dúvida. Mas eu queria saber agora, assim, de verdade, a opinião de vocês. Que eu bati nesse daqui bem rápido no início da temporada. Falei com vocês mais em live, quando tava pra entrar a nova temporada. E muitas das coisas que eu acabei falando daqui foram vocês mesmos que trouxeram pra mim. Obrigado. Thank you very much. Eu sempre leio todos os comentários. Não, não adianta falar, Pat, se você lê todos os comentários, me adiciona. Manda um salve! Não! Não dá pra responder todo mundo. Eu não consigo adicionar todo mundo. I'm sorry. Mas eu leio. Eu acho que isso era tudo que eu tinha pra falar a respeito desse cara. Eu fiquei com muita esperança durante essa temporada, o início dela, em relação à história do jogo. Eu espero que a gente tenha mais coisa voltada à história. Que a gente tá um pouco perdido, um pouco parado na história. Sem muitas ligações de uma coisa com a outra. E eu espero que isso daqui traga alguma coisa. Eu gostaria que a gente tivesse como se fosse um fechamento de toda a história que o Donald Mustard tinha programado. E outras pessoas assumissem e fizessem coisas novas. Eu acho que seria legal a gente ter um fechamento. Fechou? Esse daqui é o ciclo do Fortnite que a gente conhece. Daqui pra frente a gente continua com uma história nova. Pode usar os set, pode fazer o que for. Mas que a gente entenda o que aconteceu. Como se a gente tivesse fechado de verdade um capítulo. E eu acho que esse cara vai fazer parte de muitas pessoas que a gente viu, né? Pessoas, eu digo, skins. Que a gente viu ao longo de todas essas capítulos, temporadas e tudo que a gente jogou. Vão acabar fazendo parte das coisas e a gente nem sabia. Como essa skin Redux. Que eu acho realmente que é o mesmo cara. Vou ficar muito surpreso se não for. E no final das contas, é o Tony Ramos que aparece por aí do nada. Pelo amor de Deus, Zep, para com esse negócio de panzeria com o personagem principal. Ok. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai jogar mais uma vez com ele. Só que eu não vou me transformar naquele Drácula do caramba. Esse Drácula aqui é a skin que você pega. Nessa aqui você pega a skin e você libera esse Drácula aqui. Feio pra caraca. Se você não sabia, ele é um vampiro. Aí a gente fica na dúvida. Ué, mas ele é um vampiro e conseguiram eliminar ele e não sei o que lá. Bom, pelo visto vão arrancar os braços e as pernas dele. De alguma maneira ele vai sobreviver. Só um vampiro pra sobreviver a isso. Se ele vai conseguir se transformar lá como Redux lá pra frente. Já pensou? A Epic libera um estilo diferenciado depois pra frente pra ele. Depois dessa temporada toda, a Epic... Bum! Aqui um estilo novo pra vocês que tem a skin do Redux confirmando que ele seria a Epic. Faz isso, por favor. E confirma que o Jonesy é o visitante. A gente fez um vídeo falando do Jonesy como visitante, não fez? Eu fiz. Tem um tempo. Esse vídeo aqui do lado é bem interessante a história. Assiste depois que você vê a aula que a gente vai dar jogando de Cogitatura. Não. Vamos lá. Depois dessa intro de quase um vídeo da intro. Let's do this. Let's do this. Let's do this. Putz, eu passei do covil. A gente dropou no covil já. Quantas vezes a gente já não dropou no covil com essa skin? Todas. Chega. Chega. Vou cair num castelo. Tem um castelo aqui embaixo. Não tem. Vou cair nesse castelo. Pronto. Ele é o rei do castelo agora. Cogit rei do castelo. Pronto. Oh, cato. 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 Você lembra que eu falei que a gente ia cair no castelo? Esquece. Esquece isso. Esse negócio não dá certo. Tá. A gente vai cair aqui. Eu não sei como é que tá a situation. Aqui eu... A princípio eu não tô vendo uma pomba caída aqui. Beleza. Aham. Tem mais coisa aqui. A gente tem a cura lá que a gente tem que pegar logo. Antes que a gente leve uma snipada daquelas. A gente pega o carro. Desliga a música. Lógico. Vem aqui. Dá logo uma porrada. Pra dar um daninho. Aê. Agora a gente pega isso aqui. Provavelmente tem um baú aqui em cima. Não tem baú. Porque é porque tá do mal. A gente não precisa de gold. Olha só. Beleza. Um sócio está aqui. Isso aqui vem pra cá. Assim, nesse slot tá bom. Eu acho que eu posso carregar isso aqui. Porque isso aqui é forte. Tem um... Tá. Pote ali. Tem esse daqui. Uhum. A gente pegou chave. Nada de chave na nossa mão. Deixa eu dar uma bater o olho aqui. A pampa é automática. E a granadeira. Beleza. Já tamo com o loot. Bom. Vem você no lugar. A gente sabe que tem um cara ali dentro do castelo. Esse cara vai estar lá ainda. Se eu ruxar lá agora, ele vai estar lá. O negócio é que se eu ruxar agora correndo em cima dele, ele vai me ouvir. Certo? Isso não é bom. Por quê? Ah, eu já tô vendo ele. Não é a skin que eu tinha visto. A skin que eu tinha visto era uma heroína. Aquilo ali era um... Um bot, acredito eu. Será que a mira tá boa? O cara tava parado, né? Ele tá curioso? Tem alguém ali? É certo. Eu só não sei aonde. Era uma skin de heroína que eu tinha visto. Ó como tá ativado. Tá vendo? Se tá ativado, logo tem alguém aqui dentro. Aí ele vacilou. Aí ele vacilou. O que eu falei? Skin de heroína. Agora, o tiro que eu errei. Já fiquei preocupado. Assumo que estou preocupado. Vocês sabem dos motivos. Eu não preciso ficar falando todo dia, mas vou falar. Wall of Rote. Principalmente long, porque eu joguei bastante esse giro. O que que esse cara tem? What? Ok. É um bot. Pra tá me acertando tiro assim, é bot? Que isso, mano? Que susto, velho. Eu achei que era um player. É o bot que faz isso. Ele atira pelo mato sem te enxergar. E ele é um deus atirando dentro do mato. Te atira através de árvore. É fogo, cara. Ele tava usando a SMGzinha também. Por que que eu desci aqui? Eu não sei. Agora, essa mina aqui tava um pouco perdida, tá? Será que é porque vai pegar leve comigo? Não. Ele comprou, não comprou? Ele comprou lá. Deixa eu ver se ele comprou. Ô, a SMG dele eu prefiro. A gente já tem quatro bolinhas. A gente tá bem. Tamo com um loot bom, cara. Um loot bom aqui. Olha. Eu vou te falar um negócio. Esse cara é o cara. Tem que ser. Redux igual... Eu tinha que ter botado o título assim, né, mano? Putz. O título poderia ter sido esse. Mas eu já escolhi um título já. Vocês já leram o título. O título tá diferente. Mas nesse momento que vocês estão falando comigo aqui agora... Tá? Deixa eu mandar um WhatsApp pra vocês. Pera aí. Mandei. Nesse momento que eu mandei uma carinha, um emote aí pra vocês... Foi o momento em que eu descobri... Que eu poderia ter usado um título diferente no nosso vídeo. Mas tudo bem. Eu acho que dessa maneira ficou um pouco mais curioso. Meus títulos são lindos. Galera. Eu faço títulos de Fortnite há mais de cinco anos. Basicamente. Não. Há cinco anos. Há mais de cinco anos. Acabou os títulos. Dois botes tretando. A gente vai levar quem que tá zoado. Ah, o outro tá mais zoado. Ok. A gente tem... Nossa, o loot tá bom demais já. Caraca, moleque. Eles levaram uma lhama. Só que eu duvido que eles tenham lootado a munição da lhama. Ah, calma aí. Vamos carregar a carregada rápida. Segunda carregada. Como eu já falei mil vezes. Algumas pessoas não sabem porque que eu carrego a segunda vez. É porque se você dá o tiro, ele carrega... Bum, bum. Carregou. Tá full. Agora. Outro tiro. Você vai carregar o segundo pente. Os dois pentes, quer dizer. Então, você carregou dois pentes, é mais lento. O que acontece é que é um pente assim. Tá? Esse aqui tá encaixado na arma. Você troca. E bota o outro. Aí, esse aqui tá vazio também. Esse aqui ainda tá cheio. Tá vendo aqui? Ah. E aí, você esvaziou esse e você tem que carregar os dois. Esse é o sentido. É igual o SMG. Uh! Bem épico. Consumíveis. Bolinha! O que que veio? O que que veio? Ok. Não veio bolinha. Não peguei a munição. Mas se a gente levar alguém, a gente vai ter munição. A gente tem 200 munições. É praticamente impossível a gente ficar sem bala. Opa! Vi bala. Nessa direção... What? Tinha um cara ali, velho. Como é que você acerta um cara... Que você não enxerga direito? Eu sei mais ou menos onde é o meio. Tô atirando demais, né? Olha aí. Se eu tivesse com a mira boa... Ah, ele trollou. Se eu tivesse com a mira boa... Down! Nos ares. Tá, eu não entendi essa ruchada dele. Eu falei pra vocês. Cara, os caras atir... Que isso, meu Deus? Me ensina! Me ensina, velho! Por favor! Como é que pega um loot assim? Maluco. Eu vi um cara atirando perto da gente. Eu vi o símbolo. Eu atirei durante, sei lá, 10, 15 segundos num cara que tava voando. No total. Isso é o tempo do cara encostar em mim, tá ligado? Ele já tava... Se eu continuo atirando ali naquele cara... Tentando, olhando pro céu. Que nem um bobo, assim. Eu ia tomar tiro nesse cara. O cara ia abrir bala em mim ali... E no Sem Construção o cara abrir bala... Né? É uma vantagem muito grande. Vamos na antena daqui do lado. Essa antena é muito forte, cara. Essa antena... Ela é ridícula. É uma fonte de cura insana. Que é a cura do suquinho. Né? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E você ainda pega uma R dourada. A R mais forte que o Fortnite eu vi na história do... Pelo menos pra ser em construção. Player? Player. Acabou. Errou. Ele tem outra bolinha. Então eu uso essa aqui pra atravessar... E não tomar bala de alguém ali atrás. Carrega ela. Carregada rápida. O desgrila, velho. A gente leva o boss dentro do gás? Ou não? Acho que a gente leva, né, cara? A gente leva. A gente leva. Uma moto aqui. Descendo agora. Tem alguém aqui embaixo. Mas era um facto. Esse é o boss vindo. E a gente tá um pouco ferrado. Peraí time. Deixa eu dar uma recuada. Existe um pouco a vida. Esse aqui vai cair uma bala na teoria. O boss, como é mais duro... A gente tem que quebrar o escudo dele. Tá. Quase morri. Meu Deus. Se eu tomar uma snipada, um tiro na cabeça eu caio. Eu não queria. Mas eu vou tomar esse bagulho. Vou estourar isso tudo. Vou levar isso. Eu tô sem carro aqui. Caraca, eu quase morri pro boss, velho. Cadê minha CMG? Tá aqui. A gente tem corrida. Aqui tem um negócio... Me dá cura de vida. Cura de vida. Cura de vida. A gente vai ter que usar a bolinha pra sair. Ai, que droga, velho. Vou ter que sair do gajo rápido. Tô com uma janela. Tô com uma janela, por isso que é uma sniper mirando lá de fora. Tá, segura. Cura. Ok. Nossa cura pró tá aqui. Vou tentar pegar essa daqui de volta. Não consegui. Não, consegui sim. Isso aqui a gente atravessa aqui. A gente usa mais uma bolinha. A gente pega um carro. Tô quase morri pro boss, velho. A gente tá com tudo certo. Nossa, olha esse loot. Tinha um quitão ali, mas a gente não precisa, eu acho. O negócio é que essa temporada eu não sei onde ficam as fogueiras direito. Agora seria o ideal uma fogueirinha. Ah, acho que tem uma fogueira aqui. Na esquerda e tem cura também, ali. E normalmente tem carro bom. Epic Games. Dos jogos épicos. Caraca. Vamos por. Perfeito. Voltamos pro game. Batendo bala ali, ó. 190. É a coordenada. Quase morri o boss, velho. Tá, ele tem um carro parado do lado do mato. Literalmente do lado do matinho. Eu não vou parar aqui porque tá vindo outro cara ali do lado. E eu não sei se é boss, se é player, o que que é. Ó. Tomando tiro. Pode atirar, vantagem. Ah, velho. Que filha da mãe, mano. Normalmente tem carro aqui. Eu vou pegar esse carro. Vou pra ilha. A ilha não tá safe. Tá, mas calma aí. A gente pode ir pra ilha daqui a pouco. Acho que dá tempo da gente tentar contestar quem tá pegando a ilha. Você acredita que são dois bots, velho? O bot tem isso, cara. O bot acerta mais pneu do que os players. Os players acertam menos pneu do que os bots, cara. Impressionante isso. Inclusive eu. Tá? Eu erro muito mais pneu do que... Do que os bots. Troca de veículo. Vai estourar meu pneu. What? Pra ele tá de pé ali, é porque não tinha ninguém na hora dele, certo? É, porque... A gente liga. É. Thank you. Agradecido. Thank you very much. A gente tem... Portal. A gente tá... Esse loot que a gente tá é o melhor loot dessa temporada. Indiscutível isso. Tá. Ai, mano. A gente vai dar uma volta aqui. Eu vou levar o carro lá pra cima, cara. Apesar de que eu acho que a gente conseguiria pegar um carro novo. Descendo de carro. É. Subindo ali e andando rapidinho. Ó. Já dei a volta. Aqui é provável que a gente der de cara com alguém. Rotacionando exatamente pra cá, junto com a gente. Ninguém... Top 10 já? Ninguém na ilha. Ai. NPC andando ali. Marquei pra gente. Não vejo ninguém em cima. Todos os baús de pé. Nem sequer subiu um centímetro. Ali a bandeira. Ah, não posso vacilar aqui. Pera aí. O grande problema que eu vejo em subir na ilha... É a gente se torna o alvo de todo mundo. Então, pra ficar no telhado aqui assim... Sem eu saber se tem gente ou não... É ruim. A safe vai fechar logo. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou sair. Eu não vou ficar na ilha. Porque a... Pelo que me parece, ninguém tá vindo aqui. Então, a gente vaza. Meu Deus. O que que eu fiz? Aí. Olha, eu não sei o que que tá tirando aquele não. Tá? Mas eu só vou vazar. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu não estouro meu pneu. 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 Beleza. Eles estão tentando lá atrás. Estão tirando alguma coisa, cara. Alguém tá passando ali por trás. Acabou de levar aqui. É isso? Esse loot de quem caiu agora? Ou já tava aqui? Tá, eu tenho a gordenta. Tá sentando a bala, hein? É um Midas não, né? É um Midas. Ele tem torreta. Um dia que eu tô meio perdido aqui. A gente tem que tomar cuidado porque ele tem torreta. E eu não sei se tem alguém aqui nesse movimento todo. Eu não sei se ele ainda continua ali. Eu tô mais de naipada na cabeça e eu fico chateado. Ele agradeceu atrás. Eu caio em cima da árvore? Cara, é muito bom. Ele tem cura boa? Ele tinha cura boa. Essa R é muito forte. Eram Midas, moleque. O duelo do Kogi com Midas, irmão. O cara atirava bem, mas ele tava meio que ele não tinha nada pra rotacionar. Não tinha nada pra rotacionar. Então o que ele ia fazer? Nada. Eu sempre chego um pouquinho pro lado. Porque se o cara der um tiro de sniper reto no meio, ele me pega. Conta cura, meu Deus. Olha lá, ele com o toque de Midas. Tudo dourado. Ixi, tem alguma R igual a nossa? Tem. Vou pegar a dele. Só desrolly play. Aí. O que é isso? Tá todo mundo naquela casa, mano. Ah. Aham. Será que ele tinha o poder de saber aonde estava safe? Muito provavelmente. Se eu levar uma sniper daqui dentro, eu vou ficar triste. Com isso, a gente assegura a nossa mochila, eu acho. A penúltima mochila. Vamos entrar na etapa de última mochila. Ok. Eu vou ficar aqui, galera. Eu não vou sair daqui, não, velho. Eu vou fazer só uma coisa. Eu vou só dar uma rodada aqui atrás. Ver se não tem ninguém aqui. Porque eu ouvi tiro nessa direção. Então o que eu posso vir aqui é só assegurar de que ninguém veio aqui. Olha ali. Infelizmente, é um bote. Eu fui só assegurar de que ninguém passou ali. Não deve ter ninguém nesse mato aqui. Porque se tivesse alguém nesse mato, ele teria me rushado agora. Era a oportunidade perfeita dele vir pra cima de mim e me estourar de bala. Tá aqui do meu lado. E acredite, se quiser, o último player é um bote. É porque no final de semana eu não joguei muito epic. É isso, né? É isso, né? É, já acabou. Acabou, acabou. É um bote. Ah, peraí. O que eu tenho que fazer? Ué. Ah, tá. A gente já conseguiu ela, né? Já. Cadê ele? A gente pode mandar a dança. Mandar a dança. Vai. De cara saindo. Fiquei dançando. De cara saindo. Cadê ele, velho? Aquele aqui. Eita, bote. Como é que eu consigo jogar esse bote no gás, velho? Talvez. Vai. Vambora. Eu quero dele, cara. Vira ele. Tá, epic. Tá, eu tô levando ele pra dentro da safe. E aí, botzão? Acho que eu não vou conseguir, galera. Infelizmente, eu não vou conseguir. Só falta o bote me ganhar, mas... Galera, eu já deixei o bote ganhar, tá? Bom, vamos acabar com isso, né? Bora, bote. Chega. Ok. Chega. Vamos acabar com isso. Eu já dei vitória pra bote, tá? Já joguei bote dentro do gás. Cinco anos. Então tu escreve aí. Patriota, vitória, bote, Fortnite. Pronto. Você vai achar a partir daqui a gente joga um bote dentro do gás ou o bote que elimina a gente no final. O bote fica travado ali, que nem um louco. Andando. Ai, ai. Infelizmente, os dois últimos eram bots, né? A gente conseguiu eliminar todo mundo ali. Eles, cara, se eliminaram também. Foi um lobby relativamente relax. Foi um dos lobbies mais relax que a gente pegou nessa temporada. Por estranho, né? Por estranho que pareça aí, foi... Difícil que pareça, talvez. Eu não sei. Porque a gente teve lobbies extremamente difíceis nos últimos dias, cara. Três dias atrás. Insanidade. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou aí da história do início desse vídeo, não esqueça de deixar aquele like. E deixe seu comentário aí embaixo, dizendo aí o que você achou de tudo que eu falei. Você já deve ter... Já colocou aí, já, né? Você é... O cara é bom, hein? Eu vou ler. Eu vou ler o que vocês acham aí. As loucuras que vocês vão falar é provavelmente besteiras. Mas eu vou ler. Opa! Peraí, eu já tava me esquecendo de mostrar a mochila pra vocês. Peraí, a gente ganhou a mochila agora. Cadê ela, mano? Aí, ganhamos o último... Aí, o penúltimo estilo. Oh, yeah! Sem lobby de bote, mano. Agora a gente tá indo pro último... A última mochila e os últimos negócios que a gente precisa pra fazer aqui é... Obtenha uma vitória royale com 10 eliminações. Ai! 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 Vamos ver. A gente vai... Eu acho que a gente consegue. Inscreve no canal se não se inscreve no canal pra ver nenhum vídeo. A gente se vê amanhã. 10 horas da manhã. Todos os dias, 10 horas da manhã, nesse canal. E tem o outro. Uma hora da tarde. Patriota Live. Dá uma olhada lá. Mais um vídeo. Valeu. Falou. Tchau.